Pelo Grupo G, ontem à noite em Curitiba, o Botafogo do Rio praticamente se despediu da taça de ouro. Colorado 3 a 0. E o primeiro, até que foi fácil, graças à fala infantil de Abel na devolução de cabeça, Freitas entrou rápido e fez. Colorado 1 a 0. No segundo tempo, o Roldão recebeu na direita, livrou-se de alemão, mas não teve a mesma sorte com o Josimar, que fez pênalti. O veterano Aladim bateu e aumentou. Colorado 2 a 0. O Colorado jogava com apenas 10, quando fez o terceiro. André de fora da área. Final, Colorado 3, Botafogo 0. Mais gols daqui a pouco.